A placa de síntese histórica da Fortaleza, afixada em sua entrada, data os episódios marcantes nos quais ela está envolvida. Um fato curioso é a presença do símbolo da cobra fumando no brasão do exército, uma alusão ao que se dizia na época da Segunda Guerra Mundial, que seria mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa. Durante um confronto na Itália, o Brasil venceu a batalha e provou que a cobra fumou. A Capela de Santa Bárbara, construída em 1612 em estilo colonial, abriga no altar uma imagem da santa, esculpida em madeira maciça, cravejada de pedras semipreciosas, medindo 1,73m de altura. Todo dia, 4 de dezembro, uma missa é organizada na Capela em homenagem à Santa, padroeira dos raios e trovões. Reza a lenda de que quando os soldados estavam na Capela de Santa Bárbara e o quartel desmarnecido, o padre, por meio dessa janelinha, era o único que podia visualizar a aproximação de uma possível embarcação inimiga e, assim, avisar os soldados para que voltassem aos seus postos. Por conta disso, surgiu o ditado popular, um olho no padre e outro na missa. O Sentinela Alerta, soldado vestido com uniforme histórico do século XVIII, foi ofertado pela Comunidade Luso-Brasileira de Niterói e o Clube Português, em comemoração aos 400 anos da Fortaleza, em 2012. O busto de Marechal Malé, também conhecido como Barão de Itapevi, está fixado no gramado da Fortaleza. O militar brasileiro, nascido na França, é patrono da arma de artilharia e, em todo dia, 10 de junho, data de seu nascimento, é comemorado o Dia da Artilharia. Caminhando pela Fortaleza, próximo às prisões do passado, ficam as atormentantes masmorras. As masmorras foram construídas no século XVII para o aprisionamento de corsários e piratas e com o objetivo de fazer com que esses prisioneiros perdessem a noção do dia e da noite, a principal característica era a extrema falta de luz. E nesses mais de 400 anos de fundação, claro que, além da história da gloriosa fortificação, muitas lendas surgiram e foram tomando força com o passar dos anos. Pensando nisso, o subtenente Henrique contou que está elaborando um roteiro de lendas para os visitantes conhecerem esse outro lado encantador da Fortaleza. 400 anos de história também acercada por 400 anos de lendas. Então nós temos lendas de pessoas que fugiram da Fortaleza de Santa Cruz no século XVIII, um fugitivo La Salle, que teria chegado com aquelas quadras de Charles Duclerc e só conseguiu empreender a fuga no ano seguinte com o do Guetruam. Ele passa pela Baía de Guanabara e consegue empreender essa fuga. A própria fuga do Capitão Juarez Távora, na década de 30 do século passado, é uma epopeia onde ele conta como ele consegue planejar a fuga e sair aqui da Fortaleza. Nós temos as lendas que envolvem a imagem de Santa Bárbara, que veio trazida para cá por engano, e todas essas lendas que cercam a iconografia cristã também na nossa Capela de Santa Bárbara. E para culminar e para reunir todas essas lendas, esse ano nós pretendemos implementar um roteiro aqui na Fortaleza de Santa Cruz, que é um roteiro que vai explorar as lendas da Fortaleza de Santa Cruz. E o nosso passeio acaba aqui. Para os que querem descobrir mais sobre a história do Brasil e as lendas que cercam esse ponto turístico niteroense, não deixem de conhecer a Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Legenda Adriana Zanotto